É, ele revelou pra gente que quando ele saiu de Montes Claros, ele foi para o Porto Seguro e ele comprou uma casa de luxo lá, só que isso chamou muita atenção dos vizinhos, ele falava que tinha ganhado uma mega senha e tal. E aí foi, né, a notícia corre e alguns investidores acharam ele nesse Porto Seguro. Então eu não consigo nem desfrutar dessa casa, tanto que ele ficou com ela, acho que mais ou menos um mês, logo depois ele já passou pelo nome de um laranja, que também está preso, que é o Leonardo, que depois vendeu para uma terceira pessoa. A gente não tem conhecimento se ele tem envolvimento, acreditamos que não, foi uma pessoa de boa fé. E a partir do momento que ele foi descoberto em Porto Seguro, ele foi para uma ilha, segundo ele, uma ilha deserta, ele alugou essa ilha por três meses, no valor de R$ 121 mil, pagos à vista, segundo a declaração dele. E ele ficou nessa ilha mais ou menos, desses três a quatro meses, e depois resolveu ir para um lugar com uma estrutura melhor, que foi nessa pousada resort lá em Rábal da Juca. Ele falava a respeito da investigação, que foi bastante complexa, por causa do tipo de crime, era um crime de estelionário, mas foi um crime financeiro muito complexo. Ele mesmo não sabia a dimensão que isso iria tomar para que você se apurasse. Sim, quando a gente o prendeu, ele falou, na verdade até hoje, ele afirma que não cometeu crime, não, eu não cometi crime, eu sou trader, eu sou investidor, e eu me perdi. Ele fala isso, que eu me perdi no meu próprio sucesso. A partir do momento que eu comecei a ter muitos clientes, eu não acreditei, eu cometi erros de investimento, ele afirma que cometeu erros, ele fala que arriscou demais e perdeu o dinheiro. Então, ele afirma que se puder, ele vai pagar cada um dos seus escritores, é assim que fala.